Música TC News, seu resultado é nossa marca. Bom, um assunto que a gente não pode deixar passar, já tratamos aqui em alguma medida no programa de hoje, é sobre as chuvas lá no Rio Grande do Sul. A gente vai falar a partir de agora com um olhar pensando no setor do agronegócio. Ontem, Junqueira, a gente mostrou aqui o impacto na safra de soja e também na safra de milho. O milho, de alguma maneira, tem até relação, não tem, Junqueira, com o BRF, principalmente com o BRF, que a gente estava falando aqui a respeito dos frangos. Não sei se vai gerar um impacto, se isso pode comprimir a margem da BRF, não sei se é para tanto. Eu quero saber como você está enxergando essa situação lá no Rio Grande do Sul e o impacto disso, principalmente para a safra da soja e para a safra do milho, Junqueira. Em primeiro lugar, é uma tragédia, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, solidariza uma família das pessoas que estão passando por isso. É realmente muito difícil, o clima é incerto e, enfim, nós desejamos todas as nossas orações. Agora, fazendo uma análise mais objetiva do que está acontecendo, é natural que, e aí foi até algo que a gente comentou no meu preview hoje com o Léo, Então, nós temos três principais fatores mexendo no preço das commodities agrícolas em Chicago e, consequentemente, aqui no mercado local. Primeiro, são as chuvas no Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, ele ainda faltava colher 30% da sua produção de soja, uma produção de milho também, tribo, relevante. E toda essa catástrofe climática, ela afeta essa produção que faltava e também o escoamento da produção que estava ali esperando para ser vendida ou já foi vendida e esperando para ser entregue nas tradings. Então, isso já impacta diretamente o preço dos grãos em Chicago. Nós estamos tendo também chuvas nos Estados Unidos que estão atrasando o plantio da safra lá nos Estados Unidos. Então, esse atraso no plantio começa a colocar algumas incertezas sobre a janela, se os produtores vão conseguir plantar durante a janela que agora se encerra nesse mês de maio. Então, ainda é um pouco cedo, mas o mercado começa a colocar um pouco de incerteza nisso. E o terceiro ponto, estamos tendo uma greve na Argentina. Essa greve na Argentina tem pressionado os preços do farelo de soja que, consequentemente, pressiona o preço dos grãos também. Então, somando esses três fatores, nós estamos vendo o quê? O grão Chicago, então a soja, o milho, o trigo, rompendo as resistências e tendo aí um movimento de alta. Mas esses três fatores são fatores sazonais, essa que é a verdade. Então, são fatores que, se você olhar para fundamentos de longo prazo, não devem impactar os fundamentos de longo prazo das commodities. E aí, eu vejo de uma análise bem do que a gente vê de curto prazo, que pode ter um impacto, sim, na margem dos produtores de proteína, que são quem tem as commodities na sua linha de custo. Porém, esse impacto negativo deve ser irrisório. Uma vez que esses produtores fazem hedge, então eles já devem estar com todos os seus custos travados. Então, em um impacto de curto prazo, não deve mexer muito no resultado que a gente deve ver. Pode ser que tenha uma coisa ou outra numa regionalidade específica, mas no bigger picture, quando a gente olha para todo o geral, não deve impactar tanto assim. Quem deve ser impactado, e aí, de fato, algo para a gente se questionar, é a Três Tentos e as principais cooperativas, distribuidoras e revendas no Rio Grande do Sul. Então, a Três Tentos, vamos lembrar que é uma empresa verticalizada no agronegócio, então ela tem toda a parte de indústria, a parte de trade e a parte de revendas. Então, a partir do momento que você tem produtores com problemas de quebra de safra, problemas para fazer os pagamentos, problemas para entregar os grãos, então ela deve ter problema de originação nos grãos. Óbvio, a empresa ainda não se manifestou, via fato relevante, o RI deve fazer isso nos próximos dias, então é algo que a gente tem que monitorar. Mas de um bate-ponto, é uma empresa para ficar de olho, que ela tem uma exposição muito grande ao agronegócio do Rio Grande do Sul, e isso pode ser negativo para ela, e o efeito das chuvas, sim. Então, nós temos que ficar, aguardar, óbvio, ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de análise, mas a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, e essas cenas também podem atrapalhar alguns fundos, alguns fiagros que têm exposição a créditos de cooperativas, distribuidoras, com exposição ao Rio Grande do Sul e também a produtores baúchos, Vini. O Leandro pergunta justamente sobre isso para você, Junqueira, se a queda hoje da 300 pode ser relacionada à situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, depois de toda essa explicação que você deu aqui? Pode sim, Vini. Novamente, ainda é muito cedo para a gente quantificar se, de fato, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul vai impactar a empresa. Eu acredito que o RI da empresa deve fazer, sim, uma manifestação via fato relevante para colocar o mercado a par, porque é algo que já estão surgindo questionamentos, até mesmo antes de entrar aqui no almoço de negócios, eu li um relatório muito interessante que o Santander escreveu sobre a 300, falando do resultado do primeiro trimestre. Obviamente que o resultado do primeiro trimestre da empresa não vai ser impactado por esse efeito climático, porque ele não aconteceu no primeiro trimestre. Mas, falando sobre isso e enfatizando que ainda é cedo e que não houve nenhum tipo de disclaimer oficial da empresa, né? Então, a gente tem que aguardar o posicionamento da empresa via fato relevante para poder fazer alguma análise mais aprofundada. No entanto, uma empresa que tem ali grande parte da sua operação no agronegócio gaúcho, certamente vai ser afetada por isso, Vini. Fechado. Ontem, eu estava conversando, deixa eu até colocar mais uma vez aqui, uma das fotos mais recentes que nós temos, de como está a situação lá no Rio Grande do Sul. Olha isso, né? Olha como está aqui o Rio Guaíba. E além dessa foto, dessa imagem, me parece que a situação em Santa Catarina também começa a chamar a atenção das autoridades. Deixa eu compartilhar um outro link aqui com você, investidor e investidor que nos acompanha. A informação mais recente do Rio Guaíba é que o rio atingiu um nível aí de 4,5 metros. E as águas invadiram ruas rodoviárias de Porto Alegre. A Defesa Civil emitiu um alerta de inundação extrema e pediu que a população evite regiões próximas ao rio Guaíba e locais de risco. Situação muito complicada. Agora, em Santa Catarina, parece que a situação não está mais tranquila não. Olha só, ao contrário. Chuva em Santa Catarina. Homem morre após carro ser engolido pela água. Estado já tem mais de 180 pessoas fora de casa. Olha a situação em Santa Catarina. Investidor e investidor que nos acompanha. Situação também muito complicada por lá. A respeito disso, ontem, para eu entender melhor tecnicamente, eu liguei para um meteorologista, meteorologista que eu conheço desde a época que eu trabalhava no Grupo CBN. E eu falei, olha, me explica o que está acontecendo. Porque estou vendo várias informações circulando na internet. E uma delas é que vem um corredor de ar lá da Amazônia e que está chegando no sul do país. Ele falou, olha, Vini, essa informação não é verdade. Essa explicação não toca na realidade. Porque se houvesse essa situação que vem do Amazônia para cá, do Rio Grande do Sul, estaria acontecendo chuva ou estariam tendo pontos de chuva no centro-oeste e também no sudeste. Não é o que acontece. O que não tem um grande fenômeno, né? Viu muita gente falando, é um fenômeno e tal. Ele explicou que é uma frente fria. Ele falou, o que acontece no Rio Grande do Sul é uma frente fria, que é potencializada em decorrência dos problemas climáticos que nós estamos enfrentando. Aí ele me fez a analogia muito boa. Eu falei, ah, vou dividir isso com o público do Almoço de Negócios. Acho que tem tudo a ver. Ele falou, imagina que é uma nuvem. Então, o que está acontecendo é uma corrente de ar. E aí você encontra um bloqueio atmosférico. Ele falou, essas duas explicações que estão circulando aí na internet, essas duas são verdade. Uma corrente de ar, então você imagina um exemplo simples, tá galera? Só que aí você aumenta essa proporção. Você tem uma nuvem e aí você vai ter chuva, mas a corrente de ar vai empurrar essa nuvem. E ela vai passar pelo Rio Grande do Sul, ela vai passar por Santa Catarina, ela vai passar pelo Paraná. E ela, a tendência, o curso natural é que ela continuasse percorrendo outros estados. Mas na região sudeste existe um bloqueio atmosférico. E isso ele falou que, de fato, compreende a realidade do que está acontecendo. O que é um bloqueio atmosférico? Ele falou, Vini, como que funciona aí em São Paulo? Ele deu um exemplo, tá? Não é só por causa dos carros, por causa da indústria, queima de CO2. Ele falou, você tem várias marginais, várias avenidas importantes. Como que é o trânsito aí em São Paulo? Eu falei, horrível, né? Tá todo mundo parado o tempo todo. Quinta-feira é o pior dia da semana. Tá falando com ele ontem pelo telefone, eu tava no trânsito. Ele falou, pois é. Então você tem uma queima de CO2 muito grande, muito intensa. De modo que essa corrente de ar e essas nuvens que deveriam ser passageiras, né? A corrente de ar que empurra essas nuvens, portanto, as nuvens que deveriam ser passageiras por alguns estados, por algumas regiões, elas não conseguem continuar o seu caminho natural. Porque tem um bloqueio atmosférico. Portanto, elas ficam concentradas em uma determinada região. E aí você tem que esperar que essa nuvem que se dissipe. E isso só vai acontecer na noite de domingo, disse ele. E aí ele cantou a bola. Ontem à noite ele falou, Vini, pode preparar o noticiário de Santa Catarina. Rio Grande do Sul vai continuar ruim, mas está melhorando em relação às chuvas. O problema agora vai ser Santa Catarina. Dita e feita, essa foto que você tá vendo aqui é de Santa Catarina. A situação só melhora, segundo ele, na noite de domingo. Aí ontem a gente tava conversando com os amigos, o cara falou, olha só que beleza, a poluição nos salvou. Eu falei, é exatamente isso que você não pode pensar, né, meu amigo? Porque o especialista, o meteorologista, deu o exemplo dos carros. Mas, para além disso, a questão tá na queima do CO2. Segundo o especialista, a explicação que ele me deu, tô dividindo aqui com você, investidor e investidora. DC News. Seu resultado é nossa marca.